Em plenário, funcionários da casa, amigos e amigas que nos honram com as suas presenças. Quero aqui falar ao amigo ali que, pela primeira vez, eu mesmo não lembro se eu já vi ele aqui, não lembro, mas se já veio outras vezes eu não me lembro. Mas quero aqui agradecer a ele pela presença, o nosso amigo Vadu, lado contigo como Vaduzinho, que está ali sentado. Seja bem-vindo, meu amigo. Senhoras e senhores, ao iniciar minhas palavras, eu gostaria hoje aqui de falar a respeito da situação que se encontra não só o nosso município, como a Bahia e a maioria do Nordeste, em parte do Nordeste. O nosso prefeito tinha tomado, até em parte, uma posição que talvez não fizesse as festas juninas. hoje, aí decidiu essa semana, em fazer as festas juninas. escuto muito bem que o Tribunal de Contas e o Ministério Público estará presente na cidade, nas cidades que decretou o estado de emergência combate à seca. mais aos municípios que quiserem fazer as festas, que fizessem 30% o valor gasto nas festas passadas. O prefeito disse que ia fazer, que vai fazer as festas, numa data diferente que sempre é feita aqui no nosso município, que é a partir do dia 22, 23 e 24 e por aí nessa data. A iniciativa de fazer, em 15 e 16 de junho, porque é uma maneira de encontrar umas bandas que não seja muito ruim, as bandas melhor, como tem umas atrações, com um preço reduzido, porque é fora de época. Quer dizer, tem cidades aí que já começou, ontem mesmo, eu estava assistindo ontem, que ontem já começou, em Sergipe, as festas juninas, de ontem para hoje já tem festas juninas. Você não escuta outra coisa nos jornais sobre, é sobre as festas juninas do Nordeste e combate, e a seca que assola o nosso município. A gente não vê outra coisa, a não ser seca, miséria, gente passando dificuldade, que eu não entendo porque diz que é um Brasil rico, país rico é o país sem fome, e o povo passando necessidade, povo se acabando. Então, você chega na porta dos hospitais, quem não tiver bom coração, adoece, fica lá nos hospitais. Pessoas, mulher dando a luz na porta do hospital sem ser atendido, gente morrendo na porta dos hospitais sem ser atendido. Então, os nossos políticos, que são os mais altos, que é quem se preocupa com a situação das leis que regem o nosso país, eles agora estão voltados só para a CPMI do Carlinhos Cachoeira. Mas, olha, meus amigos, em cada hora que vira a carne, assa um lado, quando vira aquele outro lado já ficou cru. Só é o que você vê. É político envolvido com miséria, com roubo, com descaração, que faz vergonha você ver o que passa no Congresso Nacional. é senadores, é deputado, e o maior, que, para mim, o mais absurdo, agora, o ministro do Superior Tribunal Federal, incluiu o ex-presidente Lula, de ter uma reportagem que a Veja botou que o Mensalão já não foi esclarecido a situação do Mensalão, porque o ex-presidente Lula, na época, presidente, pediu ao ministro, que era presidente do Superior Tribunal Federal, para adiar as audiências do Mensalão, para até passar-se a política, segundo a revista Veja. Está uma briga, e agora começou, não só, começou de lá de cima, e agora lá vai. E o povo passando miséria na porta dos hospitais. Ora, meus amigos, tem hora que eu paro assim para pensar, e digo assim, ô senhor, não deixe que eu adoeça, ou que os meus amigos pobrem adoeçam, porque senão, eu não sei o que é que será do povo, quando adoecer se precisar de uma certa cirurgia, de alguma coisa, que precise ser internado com urgência nos hospitais. os médicos em greve, até no maior hospital do país, estão em greve os médicos, que é no hospital das clínicas. Imagine a situação, e é só dizendo, que enviou não sei quantos milhões para a saúde, para isso, para a segurança, e para isso e para aquilo, e a gente não vê nada. Eu não sei o que é que será desse país, o que é que será do nosso município, da nossa Bahia, com essa seca que nos assiste, que nos assola. Senhores e senhoras, senhor presidente, olha, eu assistindo ontem, tem gente que diz assim, não, Deus vai mandar, esperamos que ele mande em qualquer hora, mas eu tenho, eu venho assistindo muito, e acompanhando, o maior, acurpado, da seca, que nos assola, um lugar chove demais, e outro não chove nada. A poluição, quero aqui dizer uma coisa, parabéns, a nossa cidade, parabéns, os governantes, que passou por nossa cidade, e parabéns, e o que está hoje, no exercício do mandato. A única cidade, dessa região, que tem, o saneamento, de esgoto, perfeito, é a nossa cidade. Estava assistindo ontem, a capital, Terezina, só tem 17%, na capital, só tem 17% de saneamento, de esgoto sanitário. 17% na capital. O povo pisando por dentro dos esgotos, tudo assim, aquela coisa mais terrível do mundo, gente morrendo, menino adoecendo, gente grande adoecendo, por causa do, da, da, da urina dos ratos, dos ratos e as fezes, meus amigos, esse, isso, o nosso município precisa, fazer, não só na sede, lembrou, meu querido, vereador, não só na sede, tem que fazer também, no, no, no distrito, e nos povoados. Porque, é uma coisa, que, fica, a, fica a desejar, é pra mim, os governantes, não querem fazer, saneamento, desgotamento sanitário, porque é obra enterrada. Mas, é a melhor, obra que faz, porque você já pensou, você faz uma casa, faz uma foce, faz um banheiro, e aí, daqui a pouco, tá por cima, jogando por cima, das ruas, como a gente vê, em Salvador, na capital, em todo canto, desse jeito. quero, quero aqui, falar, sobre, as festas de São José, que eu iniciei. O prefeito, decidiu a fazer, eu, em minha opinião, falei aqui, em outras ocasiões, não fazia, a festa, mas ele decidiu, que vai gastar menos, vai gastar pouco, e vai fazer as festas, dois dias. Então, se acha, que pode fazer, que faça. eu não posso dizer que não, porque também tem pessoas, que gostam das festas, e achou, que vai dar certo, fazer, então, que faça. Senhor presidente, e o povo que nos assiste, jamais, jamais, eu pensei, que esse país, fosse a correr, a situação que se encontra. Mas, só Deus, é um lugar, se acabando em terremotos, que nesta semana, na Itália, o terremoto acabou, devastou tudo, outros lugares, outros brigando pelo poder, há 40, 50 anos no poder, sem querer entregar, mas, Deus, vai dar, a solução, isso, é o que a gente espera, porque, pelo ser humano, a gente, jamais, pode confiar, porque, vai com o meu viu, Walter Pinheiro, dizendo, que, a burocracia, para liberar, os recursos, para combate à seca, é o que está, o mais difícil, precisa, como eu estava ouvindo, aqui agora, o prefeito, mandou, um projeto, para casa, para que a casa, aprove, dispensando, para ser técnico, para aprovar, o, o, o projeto, para liberar recursos, porque, depende desse, desse projeto, para liberar os recursos, do combate à seca, então, se depender, da câmara, eu acho, que jamais, a gente, vai impedir, se depender, só disso, eu acho, confio, nos nossos, companheiros, vereadores, daqui dessa casa, que eu acho, que vai ser aprovado, por todos os vereadores, muito obrigado. Obrigado.